Olá, meus amigos, tudo bem? Não estranhe esse cenário não, mas essa é uma rapidinha, tá? É uma rapidinha aqui porque aconteceu um negócio interessante e eu quero muito compartilhar com vocês aqui. Olha só. Protestos de Mauna Kea, fecha observatórios. Protestos contra o controverso telescópio de 30 metros, o TMT, levaram ao fechamento de 13 observatórios em Mauna Kea, no Havaí. Uma decisão da Suprema Corte do Estado abriu caminho para a retomada da construção do TMT em 15 de julho, mas opositores dizem que o telescópio vai despojar ainda mais uma montanha sagrada. Centenas de astrônomos assinaram uma carta aberta pedindo ao Estado que pare de prender os manifestantes e remover as tropas policiais e da Guarda Nacional da Montanha. Ou seja, gente, os aborígenes, o pessoal lá do Havaí, eles acham essa montanha sagrada e eles têm o direito deles, eles estão na terra deles, né? O pessoal dos astrônomos é que são os invasores, no caso. Então, eles têm o direito de reclamar. Então, eu acho muito boa essa atitude dos astrônomos desse abaixo-assinado de retirarem a polícia de lá e vamos entrar num acordo, vamos fechar um acordo, o caminho é por aí, paz, né? Vamos construir o telescópio, vamos sim, mas vamos entrar num acordo com eles. Isso já aconteceu antes, gente. Por que não fazer de novo, né? Então, está aí a notícia para vocês. Era esse o assunto que eu queria trazer rapidinho, tá bom? Um abraço, deixem um like ou deslike se não gostarem. Um abraço a todos e tchau, tchau. Um abraço a todos e tchau, tchau.